E nos estúdios da CBN para falar com o nosso repórter Gerson Vassoff. Hoje é dia de festa aí em Campo Grande também, porque o nosso atleta olímpico Yeltsin chegou, desembarcou aí na cidade. Não foi não, Gerson? Bom dia. Exatamente, Zé. Bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas. Hoje é dia de festa para Campo Grande e para todo Mato Grosso do Sul, né? E Yeltsin Jacques é um dos oito atletas sumatogrossenses representando aí o nosso estado, que representou o nosso estado lá nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Ele chegou aqui em Campo Grande e veio com a mala mais pesada, viu? Ele trouxe duas medalhas, uma medalha de bronze que ele conseguiu ter conquistado, então, na prova dos 5 mil metros lá em Paris, e outra medalha de ouro que ele conquistou agora. Então, essa medalha de ouro nos 1.500 metros que ele conseguiu conquistar. Logo que ele chegou até aqui em Campo Grande, ele já veio direto para a sede da Fiemes, a Federação das Indústrias aqui em Campo Grande, onde ele foi muito bem recebido por aqui, viu? Pessoal muito receptivo ao Yeltsin, tinham ali vários alunos do sistema Fiemes, do SESI, da escola SESI, fizeram um corredor para receber o Yeltsin, todo mundo festejando muito com os gritos de campeão voltou. O nosso campeão, Yeltsin, é um atleta do Mato Grossoense, é um atleta campograndense, e chegou, então, a Campo Grande hoje com as medalhas. Ele veio também acompanhado do guia, que é o Guilherme Santos, que, lógico, faz muito parte dessa conquista, estava preparado também para acompanhar o Yeltsin em todas essas provas. Então, como eu disse, ele já havia conquistado o bronze e agora ele conquistou o ouro, tá? Então, mais uma vez aí, ele fez história nas pistas, tá? Então, ele conquistou o bicampeonato paralímpico na prova dos 1.500 metros na classe T11, que é a classe para atletas com deficiência visual. Ele fez o tempo aí de 3 minutos, 55 segundos e 82 centésimos, tá? Ele assegurou a medalha de ouro, mas não só isso. Com esse tempo, ele e o Guilherme Santos também quebraram o recorde mundial. Então, o recorde mundial para Yeltsin, ele mesmo quebrou a sua própria marca, o recorde era dele antes, que ele havia estabelecido na Paralimpíada de Tóquio 2020. Antes, o tempo era de 3 minutos, 57 segundos, 60 centésimos. Então, ele diminuiu aí cerca de 2 segundos para segurar o ouro e também assegurar a quebra desse recorde. Essa vitória aí, ela marca a segunda medalha de Yeltsin. Ele já tinha, então, a de bronze. E aos 32 anos, então, ele se solidifica na posição como um dos maiores nomes do para-atletismo mundial, tá? Ele, ao todo, agora tem de medalhas paralímpicas 4. Ele já tinha duas em Tóquio 2020, mais duas agora. Ele falou, então, sobre essa conquista por lá. A gente teve essa oportunidade de conversar com ele, conversar com o Guilherme Santos. Guilherme Santos, que é o guia do Yeltsin, disse que estava muito confiante, estava preparado. Ele disse que, se hoje ele é um guia muito bom, é por conta do Yeltsin. O Yeltsin foi quem começou a fazer o Guilherme Santos se tornar um guia no esporte. Então, o Guilherme Santos diz aí que deve muito ao Yeltsin que fica muito feliz de conquistarem essa medalha junto. O Yeltsin também falou sobre essa conquista, disse que está muito feliz, disse que gosta de ver Mato Grosso do Sul no lugar mais alto do pódio, Brasil no lugar mais alto do pódio. Ele disse também que já está se preparando para os Jogos Paralímpicos em Los Angeles em 2028. Então, ele já vai começar essa preparação, inclusive. Agora, dia 22 de setembro, vai ter a corrida do Pantanal. Então, ele é um dos padrinhos dessa corrida aqui em Mato Grosso do Sul. Então, ele vai participar dessa corrida. E após a corrida do Pantanal, ele já vai começar a sua preparação, viu? Vai treinar em altitude, vai começar a correr e começar a se preparar. Ele mesmo, durante a coletiva de imprensa, ele disse ali, deu ali mais detalhes, falando que ele achou até que ia fazer um tempo menor. Nos treinos, ele vinha muito bem nos treinos. Inclusive, foi uma história de superação, porque na prova de 5 mil metros, onde ele pegou o bronze, ele já tinha ali sentido algumas dores na panturrilha. Então, ele já veio se preparando para essa outra prova. Diz que conseguiu fazer uns treinos muito bons e que ele tem a expectativa de diminuir ainda mais os dois seguros para a Los Angeles em 2028. Então, é bem possível que a gente tenha o ouro de Elton e Guilherme Santos em 2028. Não só o ouro, mas mais uma quebra de recorde para o Brasil. Então, ele chegou muito bem recepcionado hoje aqui no Campo Grande. Nosso campeão voltou para a capital, voltou para Mato Grosso do Sul. Conversamos com ele. E todos os detalhes dessa conversa, Isael, de tudo que a gente pôde conversar com ele e com o Guia também, já já vão estar aí uma matéria lá no nosso portal RCN67, que eu estou subindo agora com todas as informações.